Bom, nós estamos aqui no centro da cidade acompanhando um trabalho de levantamento sobre o trânsito de Codó. Seu nome, por favor. Augusto. Seu Augusto, o que vocês estão fazendo nesse momento? Levantamento para a melhoria do fluxo de veículos aqui na cidade de Codó. Ok. O vosso nome? Elvésio. Seu Elvésio, qual é o projeto aqui? O que vocês estão pretendendo? Mas nós estamos querendo melhorar, tanto resolver esse engarrafamento, batida, tentar humanizar mais o trânsito de Codó. Agora, pelo que eu já percebi, vai ser um projeto revolucionário, uma coisa muito boa. É, isso aí vai, onde? Pode, no início, toda mudança tem muita reclamação, mas depois, logo, logo, todo mundo vai sentir que vai melhorar. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar para melhorar o trânsito. Obrigado. Obrigado.